Fala pessoal, Chique na Bota, espero que sim, a notícia acontece com certeza, no dia do possível, seu parceiro de sempre, Fabiano Cavalari aparece, faz esse jeito, meu filho, a próxima ficha em mãos, agradecendo, opa, a próxima, nós próximos ainda, no dia do possível, sempre a Santíssima Trindade, essa senhora junta a atenção de vocês. Para quem não sabe, o Chique na Bota é minha saudação a todos, sou lá como vai, lá como está, é como vão, lá como estão. Na ficha, olha só, a próxima, de acordo com uma outra fonte segura e de maneira inesperada, creio que às 9 horas da noite, adentro, nessa quinta-feira, dia 18 de janeiro, 2 de 4, com a, deixa eu ver aqui, enfim, não consigo entender, olha só, são, com citar, na próxima ficha, entendi, são, citação no caso, nesse mesmo dia, e do que eu entendi, à noite, no estádio Santa Cruz, no Botafogo, Futebol Clube de Ribeirão Preto, ter sido apresentada, apresentado, no caso, ter sido apresentado, na próxima ficha, o novo uniforme do clube, meu comentário, e aí, o que os torcedores acharam, e pelo visto, foi às 7 horas da noite, adentro, normalmente é assim, né, comercial também deve ter apresentado. Pegou valor? Tem mais, Chique na Bota.